E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, dando sequência aos vídeos que eu andei postando aí sobre reabastecimento. Esse aqui pessoal vai ser um teste, é apenas um teste noturno, é um teste noturno de reabastecimento aéreo. Tanto é que o som dele vai estar em off, eu não vou estar narrando, porque eu fiz um primeiro teste aqui e não gostei da iluminação. Estamos aqui no DCS World, não é o DCS World Open Beta, onde a iluminação lá já está implementada. Aqui no DCS World ainda não está implementado aquele sistema de iluminação, por isso que eu quis fazer o teste aqui primeiro noturno. A ideia é que ficasse mais escuro possível, mas mesmo assim não foi possível. O DCS World aqui não está dando essas regalias para nós, só no DCS Open Beta. Espero que aquele sistema de iluminação logo, logo venha para cá. Eu fiz um primeiro teste aqui para ver se dá para ver alguma coisa. Com óculos de visão noturna está ok, eu acho que o óculos de visão noturna para iluminação interna da aeronave está mais refinado. Não é aquele sistema onde quando você olha para dentro da aeronave e a luz está machucando os seus olhos. Mas quando você olha para fora e olha para o céu procurando alguma coisa, no meu caso aqui, o primeiro teste que eu fiz, eu demorei um século para visualizar a aeronave no céu. Mesmo à noite, mesmo com óculos de visão noturna. Como o vídeo estava ficando longo demais, eu abortei e fiz esse aqui. Por isso que o som dele está em off, ou seja, só fiz o vídeo para vocês verem. Eu ainda vou fazer um teste ainda no DCS Open Beta. No DCS Open Beta para ver se a iluminação lá está melhor. Mas é a ideia que fique o mais escuro possível. Mas como eu falei, eu tive dificuldade para localizar visualmente no céu à noite. E o pré-contato do DCS World é bem próximo, bem próximo mesmo. Enquanto você não estiver colado na traseira do avião tanque, ele não dá pré-contato. Tem uma coisa que me incomodou bastante. Só que quando a cesta do reabastecedor chega perto de você, eu não tenho certeza se eu deixei a luz da sonda ligada para iluminar a cesta. Por isso que quando o cesto do reabastecedor chega perto de você, ele tem uma áurea de iluminação muito grande. Parece um farol batendo na sua cara. Então isso me dificultou. Como era o teste, eu deixei rolar. E depois eu ia ver se a iluminação da sonda, da minha sonda, estava ligada. Mas essa é só um detalhe. Deu para reabastecer de boa. Apesar de ter demorado. Mas eu acho que o que me prejudicou mesmo foi aquela luz que está em torno do cesto de reabastecimento. Dava a impressão que tinha uma luz ali. Eu não sei se era a luz da minha sonda refletindo lá ou o que era. Por isso que como isso aqui é só um teste, depois eu vou ver isso e posto outra coisa depois sobre isso. E não esquece de dar o joinha não pessoal. Obrigado. Curte o vídeo aí. E aí 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 Txco, 111, request re-join. 111, Txco, proceed to pre-contact at 20,000. 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 Free contact. 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 Free contact.